A habitação humana não é um pedaço de terra que se separa em paredes e muros entre as casas. A gente percebe a casa mais como uma célula de um ser vivo maior que a mãe terra. Então a casa ela compõe a célula da cidade, a casa é um ser vivo e a gente é o cérebro desse ser vivo. É preciso uma casa que está interagindo com a luz do sol, a água da chuva que cai na casa pode ser desviada para uma cisterna e você armazena a água da faxina. Cada tecnologia que a gente insere ela exerce várias funções, então só o telhado vivo ele é isolante térmico, ele é uma área de lazer e ele é produção de alimento. Então a gente tenta fazer essa conexão de cada estrutura cumprir várias funções, facilitar a nossa vida de várias maneiras. A gente pôde trazer de encontro pessoas que vieram da periferia, que já eram pedreiros de alvenaria, que já tinham essa vivência de construir casa. Os permacultores e também os universitários da Universidade de São Paulo. E a gente segue os princípios da agroecologia, no sentido de misturar o saber científico com o saber popular tradicional. Vou apresentar um pouco das tecnologias que a gente desenvolve aqui hoje no Instituto e no Periferia Sustentável. É uma produção muito grande de lixo orgânico, são praticamente 5, 6 cozinhas aqui. Então pensa, todo esse lixo orgânico iria para o lixo normal, lixo convencional. A gente faz esse alimento, ele vem no triturador. Então pensa, esse alimento é processado, ele vai estar dentro do biodigestor, a gente tem essa bactéria presente, uma bactéria aeróbica. Ela vive em ambientes totalmente sem oxigênio. Então a bactéria o que ela faz? Todo um processo, ela vai se alimentar desse resíduo orgânico e depois a gente tem a produção do gás metano. Então aqui a gente está deixando de jogar o lixo orgânico, lixo convencional. Eu tenho uma economia, que eu estou deixando de usar uma fonte de energia fossa, que seria o gás de cozinha. E ao mesmo tempo também, sendo criado uma energia totalmente auto-rinovável. Um dos conceitos que a gente tem também aqui com o periferio sustentável é a captação de água da chuva. Então tem um sistema de mil litros ali, interligado com as descargas. Água da chuva. Então pensa, uma descarga dessa, ela tem aproximadamente uns 6 litros. Então pensa, por exemplo, agora eu dando uma descarga aqui agora, jogando 6 litros de água limpa para fora. Só que aqui é totalmente ao contrário. A gente tem a utilização de água da chuva, interligado direto com a descarga. Então você quer dizer, você já tem uma boa economia aí de água. A gente reaproveita tudo. Sabendo que hoje a água é o bem maior do ser humano. Sinto que eu melhoro o meu psicológico, acordar de manhã e ver essas plantas caindo pela minha janela. Ou acordar de manhã e poder vir tomar o sol aqui em cima do meu telhado. É um ambiente mais divertido. Tem um trabalho de reencantamento do mundo na bioconstrução. A gente é a casa, assim como o planeta é a casa. E a casa é a pele, assim como a nossa pele também nos protege. A nossa casa bem cuidada também vai nos proteger. A nossa casa bem cuidada também vai nos proteger.